Música Ai, que ódio, esse celular só vem me travando, a qualidade tá péssima Ai, eba, já travou O que foi? Eita morena, eu contigo trancado dentro de um quarto e um quilo de farinha eu passo a semana todinha, hein? Ai, que palhaça, é uma piada mais sem graça, hein? O que o homem precisa pra conquistar um mulherão desse aí, hein? Meu bem, o cara tem que ter isso aqui, ó, dinheiro pra me sustentar Não tem dinheiro nem pra mim, vou ter pra ti Ah, então o que tu tá fazendo aqui, dando em cima de mim? Licença aí, ó Eu só fico com um homem rico que tem a condição de me dar um celular novo Ei, garoto, pode bater uma foto minha aqui? Eu não tô conseguindo um ângulo bacana, sabe? Esse celular também não é muito bom Ah, posso sim Vai lá, vai lá, vai Vai mais pra lá, vai Vai mais, mais Pode ir, vai mais, não vai te pegar aqui na câmera, vai Vai mais, vai, 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 vai Ei, garoto, maluco, levou meu celular Eu vi, cara Deve que tu levanta o celular, né? E olha só, era o único que eu tinha Ainda tava querendo dar problema, esse maluco Caramba Ai, e agora? Eu sei, pra poder amenizar, assim, eu tô vendo que você tá muito constrangida, assim, com essa situação Eu posso te dar um celular, se tu quiser Tu vai me dar um celular? Sim, você mora lá perto de casa, já te vi andando por lá e tal Acho que eu posso fazer isso pra você, sim Pode ser um iPhone 12 Pro Max? Um iPhone? Caramba! 12 Pro Max Pensa alto, hein? É, né? Igual você Tá, mas pode ser sim, pode ser sim Eu tenho condição pra isso Ah, então tá bom Eu tô indo pra casa, eu vou te esperar por lá Por favor, vai lá que eu vou resolver isso aí pra você Olha que eu não vou esquecer mais de você É, esse primeiro passo Meio complicado, meio gostoso Mas o primeiro passo é conseguir o coração da morena É, iPhone 12, né? É, amanhã Deixa comigo Sim, mano, vai logo entregar logo o presente pra mina, mano Pô, cara, eu fico meio sem jeito Não tem como você entregar lá pra mim, não, cara? Ai, um homem é esse já Do teu tamanho Tu queres que eu vá fazer recadinho Entregar presente Porque a mulher é tua, mano Você quer conquistar uma mulher pra você Pô, cara, quer pra sair pra mim? Não, mano Nem de racha eu gosto, né, mano? Eu tô no outro país Não, se fosse um boyzinho E aí, parceiro Qual é a parada aí de vocês dois aí, tá ligado? Pô, cara Eu tava pedindo aqui pra ele Pra entregar esse presente Pra mim Pra morena aí Que eu gosto Que, tipo Cara, eu tô muito sem jeito de entregar Trabalhei muito pra poder comprar esse daqui Um iPhone que ela tava querendo Só que, tipo Sei lá Não quero dar muito na cara assim Que eu tive tanto trabalho assim Só pra dar esse presente pra ela Ela tava querendo que Alguém entregasse pra mim Que eu tô muito sem jeito, cara Pô, mano iPhone Deixa que eu entrego pra ela Dica, foi tu Pô, pode fazer isso, por favor, por mim, cara? Tá na hora iPhone 12 Já, já, parceiro Ó, fala que fui eu que mandei Fala Fala que fui eu Deixa comigo Falou, tô indo lá Obrigadão, cara Vai, vai Nossa, gaitula comigo E aí, morena Olha que presentinho que eu trouxe pra ti aqui, ó Nossa Um iPhone 12 Pro Max Vai Onde foi que tu roubou? Ó, bota Me tirando, né, morena Se eu comprei Trabalhar Eu fiz dia de suor Capinando nos quintal Aí, já é Nossa E tu trouxe pra mim Esse presente Tá comendo, né Dei um presentinho Que era alguma coisa Em troca, né E aí Que que você acha? É, né Pensando bem Um iPhone desse aqui Tá lendo, né Merece, né Entra aí É, velho E aí Vadá Vem cá Que eu vou te quebrar na porrada, vagabundo Qual a parada? Tá de sacanagem? Tu tava pegando minha mina lá? Vem cá Se tu for homem Tu vem aqui Que eu vou quebrar tua cara, vagabundo Rapaz, olha o soco Eu peguei tua mina lá E ela foi muito top, ó Eu vou ficar te esperando Aqui Na frente Uma hora tu vai descer Eu vou te pegar Nem que eu fique uma semana plantado aqui Eu vou te pegar Pode ficar aí Antes de eu vir pra casa Passar em supermercado Eu fiz compra Pra passar um mês Fica aí Fica aí 30 dias Que eu não tô nem um pingo preocupado Resnei minha assinatura com a Netflix Pode ficar aí Aê Mais uma hora eu te pego por aí Você não perde me esperar Você vai vir Vai Não vou sair tão cedo Vai te bora Carniça E ela foi a maior gostosa É doida, ó E aí, qual é a parada? Aê, Trutai Eu quero saber Por que você pegou A namorada do meu irmão, parceiro É porque eu não encontrei a tua Pra me pegar também Ele vai arrebentar você Porque você é um jão, mano Você não perde por esperar, não Vai nada Que nem me pegar Ele vai Espera só Vou não, é? Não, mano Vai levar essa com a M Bate em mim, não Opa, briga Ó, grandão Quem vai te arrebentar sou eu Tu não me conhece, grandão É? Pode vir, então Ó, grandão Se eu te falar que eu luto é capoeira Tu não vai nem acreditar Logo te avisar, mano Vem Vem, grandão Pode vir Vem Vixe Esse maluco vai apanhar é muito Vem, grandão Vamos testar e procurar o nosso presente aí, vem Segura na mão de Deus 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 O que aconteceu? Seu, seu, seu Eu pensei que eu sabia lutar Deixa eu voltar de novo Tudo bem? Vem É igual a do tapa que tu levou Vixe, tava lá em casa, mano É doido, velho É igual a do tapa, velho Tu não falou que lutava capoeira? Mas eu luto Rapaz, esse grandão teve muita sorte Só porque não tinha música Onde já se viu lutar capoeira sem música? Se não fosse a música, ele tinha levado uma sua de mim Sei, sei Bora que eu vou te levar lá no tapa Próxima vez eu vou trazer um gravador Pra me tocar a musiquinha e jogar aquele gingado de capoeira Bora, bora É doido, é...